Fala galerinha, já saí da onde que eu fui, resolveu umas coisas e estou indo resolver outras coisas na rua de novo, agora nesse momento, vou mostrar uma coisa para vocês, esse é o bairro Vila Leopoldina e essa é uma creche, está vendo? Isso aqui era um batalhão, virou uma casa, olha, essa é uma creche, uma creche onde ficavam as crianças, mas estavam de férias, férias do Corona, férias forçadas. E agora está tendo um sol danado, não sei como vai ficar a foto, então, toda essa daqui é a creche, e eu passei pela uma escola agora, pela uma escola e pelo um e-mail, e essa é a creche, abre aqui, as crianças entram por aqui, e aquele outro portão lá era outro lugar, era o mesmo lugar, a mesma creche, mas com outra entrada, entenderam? Oi gente, então, vou aproveitar que estou fazendo esse vídeo, vou falar uma coisa para vocês, agora, na época da pandemia, fui para a escola lá, passei lá e resolvi umas coisas na rua, passei lá para avisar que meus filhos não vão voltar para a escola, nenhuma, nenhum, sou capaz de viajar para outra cidade, mas não quero que meus filhos voltem para a escola, ele falou que não é obrigatório, fiquei muito mais aliviada, entendeu? Ainda está, Amanda? Veja. Então, fiquei muito mais aliviada, olha o chão como está, eu sei que não tem nada a ver, olha o chão como está manchado, isso aqui é uma frutazinha que cai lá de cima, Fiquei bem mais aliviada em saber que as crianças não precisam, voltar, não é obrigatório voltar com a pandemia dessa, entenderam? Aqui dá para atravessar. Eu não queria que eles fossem para a escola, porque criança nenhuma tem esse cuidado de estar o tempo todo lavando as mãos, e tomando cuidado para não passar a mão na máscara, eu já passei a mão na minha máscara, só depois que eu saí de casa, umas 20 vezes, mas eu, cada vez que eu passo a mão na máscara, eu sei que o carrinho que eu estou segurando está passando álcool em gel, que eu passei agora, tem poucos minutos, eu passo cada minuto que eu pego em outra coisa suja, sei também que... esse aqui é o Pelézão, sei também que eu tenho cuidado de não passar a mão no nariz, mas as crianças, as crianças não têm, não têm, eles são vacilão, eles vão passar a mão no nariz, vão passar a mão na boca, vão levar para casa, vão distribuir para todos, vão fazer uma distribuição de coronavírus na família inteira, então avisei, meus filhos não vão vir, não há conselho tutelar, não há... não há ninguém que proíba, que fosse, melhor dizendo, eu mandar meus filhos nessa pandemia para a escola, avisei lá na escola agora, quem conseguir estudar pelo aplicativo, estuda, quem não conseguir, vai repetir de ano, porque para essa escola, nem para nenhuma, vem, na minha casa, quem manda sou eu, não tem essa de... é algum candidato, é como é que se diz, alguma prefeitura ou alguém que esteja aí no poder dizer, ah, eles vão voltar, porque é obrigatório, se fosse obrigatório, eles não voltavam, eu ia no conselho tutelar, avisar, já ia avisar aqui, meus filhos para a escola, para levar a doença a morrer, não iria voltar de jeito nenhum, mas de graças a Deus, eu fiquei mais aliviada, quando ele disse para mim, que não era obrigatório, que não ia ter falta, oxe, mais antes as crianças, ficar repetir de ano, do que morrer, quem é que suporta morrer alguém da casa, por conta que voltou para a escola? É mais importante ir para a escola ou viver? Eu acho que é mais importante viver, então as pessoas têm que pensar nisso, essa história que muitas creches estão voltando aí, em outros estados aí, eu não acho isso normal de jeito nenhum, isso é um absurdo, se uma criança daquela pegar coronavírus, vai passar para a pessoa, para uma pessoa de casa, vai passar para todas, e eu já cansei de dizer, aí o moço lá da escola agora, falou que eu não ficar preocupada, então quando ele falou isso, foi um alívio danado, não queria que ter que entrar em atrito com ninguém, por conta disso, entendeu? Mas, como eles falaram que não vai ter problema, eu fico mais aliviada, e viajo quando der, entenderam? Eu ia mesmo embora, em cima da hora, ia dar um jeito de salvar meus filhos dessa situação, ia me proteger na viagem de todas as formas, mas, como foi dessa forma, estou super aliviada, e mudando de assunto, gente nessa pandemia, para as pessoas conseguirem emprego, quem tinha, tinha, quem não tinha, está mais difícil, viu? Eu estou falando esse assunto, eu sei que não tem nada a ver, é uma coisa aleatória, mas é porque uma moça estava dizendo para mim ali agora, você sabe de alguma coisa, algum serviço, alguma coisa do algum tipo, eu falei nem de casa, eu saio moça, eu abro a internet, vejo algumas coisas, mas, é difícil eu saber de alguma coisa assim desse tipo, aí eu falei para ela, manda o currículo de alguma forma, preenche mesmo no celular, no que você tiver em casa, assim, para preencher, para não ir até o local, mas, ela disse que estava difícil igual ouro, falei uma hora ou outra sem conta, aí ela estava questionando de, de que o auxílio dela ia diminuir esse mês, aí eu falei, essas pessoas são uns sem noção, é uns irresponsáveis, nojentos, porque tirou de alguém que vai precisar, e muito, entendeu? é isso que eu acho, e a verdade é essa, quando, isso aí for, diminuído, boa tarde moço, quando isso aí for diminuído, alguém vai sentir, e muito, mas ninguém nunca, viveu disso, para sempre, eu, eu por exemplo, tinha o Bolsa Família, mas foi pelo um tempinho, aquela droga lá, só o que? pagavam a minxaria, dava nem para um gás, que em São Paulo, tudo é pela hora da morte, e o que é que acontece? quando as pessoas, da família, tipo as minhas filhas, vêm morar comigo, eles acham que, a gente ganha muito, cortou, dane-se, mas, o que é que acontece? era pouco, mas servia, né? Se vai tirar o que ajuda, tire de uma vez, dê para aqueles políticos lá, que ganham pouquinho, segundo eles, se é de uma puta, ganha mais do que, o que era necessário, e, mudando de assunto de novo, porque é uma história, atrás da outra, uma nada a ver, Oi moço, tudo, tchau, então, às vezes eu fico revoltada, com essas minxarias, eu não sei, porque, eu ia mudar de assunto, mas voltando ao assunto, eu não sei, porque, o, 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 aquele presidente, que a gente tem, aquele bobão, fica diminuindo, pedindo para diminuir isso, diminuir aquilo, que tal, a gente começar a tirar do bolso dele, para dar para quem precisa, ontem eu assisti uma reportagem, onde um prefeito, de uma cidade, falou, ai, roubava mesmo, mas roubava para dar os pobres, se realmente, ele roubou para dar os pobres, roubou muito bem, gente, ai, o, o, o cara do programa falou assim, mas, que absurdo, ele tem a cara de pau, de dizer que roubava, se realmente, ele roubou para ele, e não dividiu com ninguém, é, é, como é que se diz, é um absurdo, mas se ele deu os pobres, o miserável, que precisava de alguma coisa, pôs palma para ele, porque ele falou, que um político lá, do lugar dele, tem a casa maior da cidade, e que está roubando até hoje, e que ele está preso, e que ele roubou, e dividiu com os pobres, eu acho um absurdo, alguém roubar alguma coisa, e aquele que rouba só para si, roubar é normal, não, não é, mas o cara pelo menos, teve a cara de pau, de falar a verdade, mas, como eu não gosto de política, não estou nem aí, eu voto, porque é obrigado, aqui nesse país, tudo é obrigado, a gente faz as coisas, à força, e não ganha nada, você é forçado em votar, hoje eu tirei o dia, para entrar na revolta, a gente é forçado em votar, porque se a pessoa não vota, a pessoa é o que? A pessoa é do tipo, que se for viajar para outro país, não viaja, fica perto de direito, de uma pá de coisa, aí você vota para uma pessoa, que nem essas pessoas que estão aí, inclusive o nosso presidente, eu não sou de odiar ninguém, mas ele só faz coisa para encher o saco dos outros, o que acontece? Manda diminuir esse auxílio aí, corta o bolso da família, de quem nem deve cortar, o pessoal do CRAS, descobriram que estavam roubando para eles, isso é verdade, porque eu vi no jornal, e foi comprovado, e aí o que acontece? Eu fico muito revoltada com essas coisas, aqui não deveria ser obrigada a votar, e aí, e aí, e aí,